E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje o dia aqui na minha cidade, mano, tá lindo, dia aqui em Londrina, está maravilhoso, como cês podem ver, ó, o céuzão tá estralando, a piscina tá bonita, tá tudo lindo. E hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa um pouco ousada, tá ligado? Uma coisa assim que no fundinho tá me dando muito medo, no fundinho assim ó, tô gelando, tá ligado? Por quê? O que que vai acontecer aqui hoje? Não sei. Cês já viram no título do vídeo aí que eu vou deixar minha amiga pilotar o Audi. Já avisei que vai dar merda isso. Isso mesmo, eu fiquei louco, tá ligado? Eu tô louco, pai. Eu vou deixar uma mulher pilotar o meu Audi, tá ligado? Pra quem ainda não conhece meu carro, tá ligado? É um Audi A7. Ele é um motor V6 turbo de 300 e poucos cavalos. Mano, o carro, velho, corre demais, tá ligado? O carro corre muito. Eu não sei não se ele até não dá pau nessa moto aqui ó, que é uma BMW S1000, uma das motos mais rápidas do mundo. O carro anda muito, rapaziada. E não anda pouquinho não, hein? O negócio anda demais, demais. Eu comprei esse carro já tem uns dois meses aí, tá ligado? Mas ele tinha dado um problema, ficou um tempo fora. Por isso eu acho que muita gente talvez nem saiba desse carro. Mas hoje eu vou mostrar aqui melhor pra vocês e vamos encarar esse desafio aí, né, mano? De deixar a minha amiga dirigir o Audi. Será que vai dar certo? Bom, vamos tentar, né, gente? Antes eu só preciso buscar o meu cachorrinho, porque o meu cachorrinho, cês tão vendo que ele não tá aqui comigo. Jack! Cadê você? Comecei o vídeo. O Jack já tá aí em cima, tá ligado? O meu cachorro. Comecei o vídeo, ele já tá junto. E ele foi tomar um banho, por isso que ele não tá aqui junto. Mas vamos lá buscar ele pra gente pegar e deixar a Karen pilotar o carro. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Não sei se vai dar merda, hein, mano. Vamos rezar. Vamos orando. Ô pai! Você vai deixar a onda mesmo? Olha, eu tô criando coragem, sabe? Esse momento aqui é difícil pra mim, Karen, mas os inscritos tão pedindo demais pra deixar a sua pilotada. Não, tá vendo? Até eles confiam na minha bola e você não... Não, ó, eu vou confiar, entendeu? Porque o carro tem seguro. Se acontecer qualquer coisa, o seguro tá aí, né, pra ajudar. Só que antes eu preciso ir lá buscar o Jack, tadinho. Ah, verdade, ele tá no pet, né? É, ele tá no pet. Foi tomar banho depois de ter namorado. Então, vamos fazer o seguinte, Karen. Eu vou deixar você dirigir hoje. Aí, é isso. Ó, que felicidade. Eu vou deixar, mas você toma cuidado, porque eu não tenho seguro de vida, entendeu? Se você não tem, vai tirar eu morro. Porque se eu me morro, eu não tenho... Eu me morro. É, se eu me morro de morte morrida, não tem como eu voltar o carro. Se bater, o seguro traz-o de volta, né? Agora, a vida... Para, menino. Se você não tem seguro, imagina isso. Você acha que eu vou matar nós? E tem aquela frase, né? Mulher no volante... Não é perigo constante. Não? Não é. Ainda bem que você sabe a frase. Não é. Mais ou menos. Vamos lá buscar o Jack, para daí eu criar coragem, tá ligado? Até lá, eu vou pensando na vida, vou pensando nas coisas que eu amo. Em tudo aquilo que eu dou valor, né? Porque, não sei, né, mano? Mulher no volante, perigo constante. Ok, vamos. O bravo. Fechou a porta. Ó. Vai abrir tudo. Meu Jesus. Ó, só o problema, né? Assustado. Menino. É alto, né? Imagina, é alto, não. Você vai ver na hora que você estiver andando, o jeito que vai ser o negócio. Na hora que anda, o negócio dá medo, hein? Não dá, não. Dá uma adrenalina. Tem medo de molde, calma. Vamos lá buscar o Jack, tadinho. Tá de boa? Vou dar uma chicadinha só para você sentir a pressão. Oi? É gruda no bruto, hein? O negócio puxa, rapaziada. O negócio puxa muito. Ó, quem chegou aqui, cheirosão. Fala aí, Jack. Tá cheiroso já? Saudade da namorada, né? Eu sei, saudade do que vocês nem viveram. Viveram um final de semana, hein, Jack? Eita, pega, hein? Olha aí, falou dela, ela já fica triste. O amor é foda. É fúria. Jack, Jack. Vamos para casa. Vamos para casa porque eu tenho uma missão, Jack. A completar. Vou deixar a Karen dirigir o carro, você acredita? Teria? Coragem de passear com a Karen? Misericórdia. Ele ficou meio com medo, hein? Não ficou, não. Ele fez uma cara tranquilona. O cachorrinho tá preso ali? Tá de boa. Jackzinho, você tá aqui, limpinho. Chegou a hora. Ela tá cheio, tá falando de mim. Jack olhando pra mim, eu falei, ué? Você não tá limpa? Eu tô, mas você tá lavando, Jack. Vamos ver, levanta aqui o braço aqui. Tô limpa. É, tá limpa. Nossa vaca é limpa. Karen, o negócio é o seguinte. Beleza, você vai, mas toma cuidado, é sério, não tem seguro de vida. Eu sou cuidadosa, mas você sabe disso. Então vai ali, então. Entra ali, então. Vai lá. Entra. Você se posiciona aí. Você precisa mexer no banco. Então, essa é a parte que eu não sei. Ó, aqui, ó. Tem uns botãozinhos aqui, ó. Você mexe naqueles botões ali. Esses daqui, esses daqui é pra mexer nas costas, né? Mexer ali nas costas. É. Esse daqui é pra você erguer pra cima, assim, ó. Ou pra baixo, ou mandar pra trás também, entendeu? Você que vai escolhendo. Esse daqui é tipo uma massagenzinha, quer ver? É, esse aí você pode deixar ligado, então, viu? Então vai, arruma do seu jeitinho. Meu Deus do céu. Enquanto isso, rapaziada, eu vou olhando. Seja o que Deus quiser, vai dar certo. Meu Deus. Conseguiu? Consegui. Já tá do jeito, certo? No banco, tá. Oremos. Então vamos sair. Se o bagulho de trocar de marcha, você vai deixar ligado? O quê? Pra trocar de marcha? Não, você vai andar em todos os modos. Andando no automático, depois andando no aula, não vai vendo, entendeu? Andando no automático, né? Aham? Vamos andar no automático. É, melhor, né? Mais seguro, né? Eu acho, viu? É, mais seguro. Mais cinto também. Aperte os cintos e vamos nessa, maluco. Aqui, ó. Botãozinho aqui. Tem que apertar o freio também. É. Ah. Vamos supercar. Viu? Sei ligar o carro. Viu? Dá uma acelerada pra você ver. Pode tirar o pé do freio? Pode. Acho que eu vou querer... Acelera o certo, ó. Aí. Cara, você tá pronta? Mais ou menos. Você toma cuidado? Cuidado eu tomo, você sabe disso. Hã? Cuidado eu tomo, você sabe. Tô vendo, meu? Você tá dirigindo assim, dura. Também eu. Parece que nunca andou num carro na vida. Tem que acelera. Vamos, então. Só que você acelera na reta, não na curva, né? Meu Jesus. Você quer que eu acelera agora você segura? Meu Deus. Eu não pedi pra você acelerar, não. Falei pra você ir de boa. Falei pra você ir de boa. De boa. Cuidado. Tô indo de boa, vai. Sabe que eu dirijo de boa? Por que você tá com o braço duro desse jeito aí? Você tá com medo? Não. Vou deixar melhor. Você tem que andar no manual, cara. Não. É, aqui não, o quê? Mike, você mudou, né, menino? Tá fazendo mais barulho, meu Deus. Troca a marcha aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. E a outra reduz. Deixa eu achar onde? Hã? Meu Jesus. Troquei? Fiz o quê? Eu troquei a marcha, eu não sei. Você tá em quinta. Meu Deus, o que eu tô fazendo em quinta? Vai, reduz. Calma, aqui. Reduz. Tô tentando. Reduz mais, Fê. Meu Jesus. Reduziu. Controle do carro, gente. Ai, cara. Eu não sei. Onde que eu olho? Onde eu olho? Ali, ó. Tá vendo ali que tá M1? Não. Aonde? Ali no painel M1. Ah, que ali é a marcha? É, a marcha é 1. Ó, toma cuidado aqui, hein. Meu Deus. Calma. Lá vem o Fusca. Cuidado. Meu Jesus. De um bar de frente com o Fusca, não. Não sobra nem nós. O Fusca veio aqui inteiro, mas não é eu. Não sobra nada. Ai, meu cabelo tá grudando. Ó, depois que passar essa corinha aqui, ó. Você pode deixar de ir. Ó, lembra que você tem que trocar a marcha. Tá, é verdade. Não tá a mesma coisa, né? Acelera e troca. Ah, mas você trocou de jeito muito. Cara, você tá precisando de uma saulinha. Você tá precisando de uma saulinha. Agora vai. Você tem que esperar o giro do motor subir, sabe? Aí, aí, aí. Pode frear já. Ó a rotatória. Você vai rampar a rotatória, menino? Gente do céu. O que eu inventar? Até o carro. O que eu invento? O que eu invento? Ele foi para o livro, não. Ai, ai, ai. Meu Jesus. Ah, dirijo bem, ó. Tô vendo. Ai, ai, ai. Karen. Karen. Obrigado, Karen. Nossa, por que você tá fazendo assim, velho? Tem como. Tá na reta, mexendo o volante. Achei que você ia bater na árvore. Marcos, eu sou boleia. Você tá vendo? Meu Deus do céu. Tá vendo? Parece uma desesperada. Ué? Rapaziada. O que que eu fui inventar de frente? Tem que correr. Tem que ter adrenalina, ó. Meu Deus do céu. Troca a marcha direito. Eu não tô acostumada. Pra mim, nem. Eu tô acostumada. Troca mais na mão. Você quer trocar na mão? Cuidado aí, ó. Não. Não quero trocar na mão. Dá na mão se troca aqui, ó. Mas piorou. O que? Tá vendo o câmera? Aqui é melhorzinho do meu. Ó. É melhor, mas não é. Que eu tô acostumada com um C3. Viu que trocou? Quer subir aqui? Sabe aqui, ó. Sabe aqui. Tomado com o C3. Você tá no dia 7, cara. Então, dia 7. Troca mais na mão. Isso é muito potente. Ai, ai, ai. Tá bom. Calma, calma. Calma. Calma o quê? Vamos correr. Calma. Mano. Ó o carro, cara. Ela tá lá na outra pista, Mike. Ele tá ameaçando entrar. Você não tá vendo? Não tá, não. Meu Jesus. Ele que respeita e espera. Ai, senhora. Eu não precisava de um circo pra andar do lado. Cara, divino, velho. Mano, eu não circo pra andar no carona, velho. Ai, meu Deus. É sério, eu não circo, mano. Não circo. Dá muito medo, mano. Eu tô gostando. Acho que a gente tem que fazer isso mais bem. Ah, tinha sim. Com certeza. Meu Deus, eu vou tentar preso no pé. Nossa senhora, velho. Você é muito fraca na boleia, cara, hein. Eu não sou fraca. Rapaziada, ela não olha o que ela tá fazendo, mano. Ela só acelera assim. Ela esquece de trocar marcha. É porque a marcha na mão eu não tô acostumado. Que cara que você não tá acostumado que esse carro nem é automático. Não, velho, é automático. Eu vou trocar mais uma mão. Ó, fazendo barulhão. Ai, ai, ai. Agora foi, agora se trocou certo. Pelo menos isso. É? Um vídeo depois. Pelo menos agora você conseguiu trocar certo o negócio. Cuidado. Cuidado, meu Deus. Cuidado é os outros que tem que tomar. Não é que você tem que tomar cuidado com os outros. Os outros é tudo ruim de boleia. Ai, ai, ai. Ó, tá vendo que tem trânsito? Vai com calma. Meu Jesus. Tá com medo, mãe? É, Jesus. Tô indo tão bem. Gente, já chegamos em casa, tá ligado? Confesso que eu passei um cagaço. Passei um cagaço, mano. Porque a Karen, velho, ela dirige assim com o corpo todo duro, tá ligado? Parece que tipo, sei lá, vai dar um piripaque nela, mano. E ela vai morrer enquanto tá dirigindo e eu vou morrer junto. Parece que você nunca andou de carro, viu? Você viu que eu dirigi mó bem. Até corri lá tentando passar na frente dos outros. Os outros me respeitou, saiu da frente. Lógico que o medo de você chegar e bater atrás. Ah, que medo, mãe. Que mó bem. Você sabe disso? É, mas a rapaziada comenta aí, galera. Comenta, comenta que eu fui mó bem. E pra me dirigi... Não, comenta o que vocês acharam. Que eu fui bem. Que eu acho que eu fui bem. Tem que ser o que a rapaziada achou, Karen. É, né? Eu acho que eu fui bem. Vamos ver. Então faz isso, gente. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. O jeito que a Karen se saiu. Se ela se saiu bem, se ela se saiu mal. Eu acho que ela foi mais ou menos, tá ligado? Tipo, ela não se saiu bem, mas também ela não se saiu mal. Ela se saiu meio termo, né? Eu acho que se a gente treinar ela um pouco, ela vai ficar melhor na boléia. O carro dela é bem diferente do meu. Então não posso chegar julgando, tá ligado? Porque é um carro bem diferente de andar. Você tem que pegar uma muralzinha. E é isso aí, mano. Deixamos a nossa amiga dirigir o Audi. Muita gente estava comentando, pedindo pra mim fazer isso. Tá aí o vídeo. Deixa o like que vocês vão ajudar a gente demais. Comenta aqui abaixo ideias que vocês querem que a gente faça. Porque eu tô de olho em todos os comentários. E o seu comentário pode ser o próximo vídeo aqui do canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!